Música Nem vou te lembrar dos motivos que me trazem até aqui Mas diz que fizeram primeira, mas eu nem vi Não me convidaram, mas entrei Tô dentro agora, eu sei Vou falar dos poderes de outra lei Você é todo teu vento em casa Eu vou na hora e pago em cheque Olha pra mim do dia que eu não faço algum pivete Se não tem um gangue, o que corre sangue Eu já não te vai ser louca, eu quero fugir daqui Talvez eu já me lembre mais das coisas como eram Mas talvez agora saiba bem o que é bom pra mim Esqueceram de me avisar, eu não me ouro atrás Mas bem que eu não me contei O excesso me faz sonhar, correr atrás Nem vou te lembrar dos motivos que me trazem até aqui Mas diz que fizeram primeira, mas eu nem vi Não, não me convidaram, mas entrei Tô dentro agora, eu sei Vou falar dos poderes de outra lei Você é todo muito caro, eu paro a hora e pago em cheque Olha pra mim do dia que eu não faço algum pivete Se eu tenho gangue, o que corre sangue Hoje a noite vai ser louca e eu quero fugir daqui Talvez eu já me leve mais das coisas como eram Mas talvez agora saiba bem o que é bom pra mim Esqueceram de me avisar, nem olhou pra trás Mas bem que eu não me contei O excesso me faz sonhar, correr atrás O excesso me faz sonhar O excesso me faz sonhar O excesso me faz sonhar Vem que eu não me voltei Vem que eu não me voltei Tiroquei um drogue, me parecendo Hoje a noite vai ser meu cara, eu quero fugir daqui Tiroquei um drogue, me parecendo Hoje a noite vai ser meu cara, eu quero fugir daqui